Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas tatuagens. Vocês veem aí em algumas fotos, em alguns vídeos, que algumas aparecem e no total elas são exatamente 8. Na verdade tem uma que são várias juntas e acaba que dá 13 no total. Eu vou explicar pra vocês cada uma delas e o que que são e o significado também. Primeiro um breve histórico, assim, eu acho que eu posso falar, é que os meus pais, por exemplo, não têm tatuagens, tá? A minha família não é a maior adepta de tatuagens também, mas eu desde criança sempre gostei de desenho, de desenhar, de fazer coisas. E eu acho que isso é um ponto em comum com pessoas que gostam de tatuagem, normalmente. Então desde criança, mesmo não tendo influência de ninguém perto, eu sempre dizia que quando eu crescesse eu ia fazer tatuagem. E os meus pais não deixaram eu fazer tatuagens até os 18 anos, o que eu acho que é certo, porque antes disso eu ia tatuar, tipo, muitas coisas estranhas que eu gostava na época. Quer dizer, estranhas não, porque, tipo, eu gostava de Hello Kitty, eu gostava de Cupcakes e eu iria tatuar isso se fosse na época de adolescente. Hoje eu ainda gosto dessas coisas, mas acho que não o suficiente pra eu levar uma tatuagem aí pro resto da vida. Mas eu vou explicar pra vocês que cada tatuagem tem um significado, porque é uma responsabilidade muito grande, é um desenho no teu corpo. Além disso, eu só fui em profissionais que eu também sabia que eram confiáveis, tá bem? Então eu não ia em qualquer lugar, em qualquer coisa. E isso são pontos muito importantes pra tu levar em consideração na hora que tu for fazer a tua tatuagem, tá bem? Então vamos, bora começar. A primeira tatuagem que eu queria mostrar pra vocês é esse Love. Eu fiz mais ou menos em 2013. E o significado é amor mesmo, né? Eu gosto muito dessa letrinha que ele é feito, eu vou tentar mostrar no detalhe pra vocês. Na verdade, essas que eu fiz aqui, eu queria fazer aqui. Mas no fim, o tatuador me convenceu a fazer aqui, que parece que na mão sai muito rápido. Foi numa época que eu queria tatuar coisas que mostrassem quem eu sou. Na verdade, todas as minhas tatuagens mostram quem eu sou e essa não foi diferente. Então eu queria que estivesse num lugar visível. Palavra que eu amo tanto, que quer dizer muita coisa e que eu acho que o amor é o principal na vida das pessoas, no mundo e etc. Então eu acho que tem bastante a ver comigo. Outra tatuagem que eu quero mostrar pra vocês é essa daqui, o Believe, que eu tenho aqui no pulso. Essa tatuagem eu queria fazer mais pra mim mesma, assim. Então eu queria que ela ficasse num lugar que eu pudesse ver todos os dias. O problema é que eu uso o relógio no lado direito, então o relógio normalmente fica aqui. E ela quer dizer acredite em inglês e na época era mais pra acreditar em mim mesma, pra acreditar no potencial que eu tinha, acreditar que eu conseguiria fazer as coisas que eu almejava, que eu queria. Mas hoje eu acho que o significado é maior, assim, porque pra quem não sabe, em 2017 eu me converti, né? Então hoje eu sou seguidora de Cristo. Então pra mim esse Believe hoje é acreditar em Deus e acreditar que entregando as coisas saem muito melhor do que a gente pode imaginar ou esperar. A outra tatuagem que eu quero mostrar pra vocês é essa aqui do braço. Tenho essas aqui que são bem bonitinhas. Elas são bem bonitinhas, bem feitinhas. Então é o olho grego, coração, o... Eu sempre me esqueço esse aqui, mas é pra tirar uma olhada essas coisas. A âncora, a pimentinha e o trevinho de quatro folhas, muito fofinho. Eu fiz antes de virar cristã, né? Antes de me converter. Então foi ali em 2016, 2015. Essa tatuagem tem uma história interessante que eu fiz no estudo de tatuagem somente pra mulheres. Elas tinham um traço muito fino, assim, que é realmente... Como é essa tatuagem, ela é bem delicadinha. E era uma época que eu tinha... Eu era muito supersticiosa, acreditava na sorte, no mal olhado. Então eu andava sempre com coisas, assim, símbolos pra me proteger, digamos assim. Eu queria que isso estivesse na minha pele. Só que hoje, pra mim, essa tatuagem não tem tanto significado. Daí, por isso que vocês têm que pensar bem isso de fazer tatuagem. Porque, por exemplo, essa não tem tanto a ver comigo. Ela é bem bonitinha, bem feita, tudo, mas não tem tanto a ver comigo. Uma outra tatuagem, essa aqui, foi a primeira que eu fiz. E ela quer dizer dragão. É o kanji, japonês, dragão. Porque quando eu fazia japonês, eu vi... O meu professor disse, ah, daguron, né? Porque eu tava morrendo de medo que o kanji tivesse errado, né? Porque é muito fácil a gente errar, botar virado, essas coisas. E ela simboliza... Na verdade, eu sempre gostei da cultura oriental. E eu sempre soube também, então, que eu ia fazer algum kanji. Mas eu fiz dragão, porque dragão é um símbolo que eu gosto muito. E também tem a ver com a próxima tatuagem que eu vou falar pra vocês. Que é a tatuagem do Bruce Lee. Aqui. Essa tatuagem foi feita pelo Verani, pra quem conhece. Então, é uma foto do Bruce Lee. E aqui, a assinatura dele. Tá? Ou seria o autógrafo dele, né? Seria a assinatura dele. Ó, então esse é o Bruce, com mais detalhes pra vocês. Assim, essa daqui, essa tatuagem aqui, eu fiz dragão, porque o Bruce Lee era chamado de pequeno dragão. Então, eu queria fazer um kanji, que significasse alguma coisa interessante pra mim. No caso, dragão, que tem a ver com o Bruce Lee. E eu fiz a tatuagem de Bruce Lee, mais ou menos, com uns 20 anos, eu acho. E desde os 9 anos, 8 anos, desde que eu me conheço por gente, eu sempre dizia que eu ia fazer uma tatuagem do Bruce Lee. Porque também, desde criança, eu sou muito fã do Bruce Lee. Então, pra quem me conhece, sabe, né? Que eu tenho essa trajetória de gostar muito da cultura oriental. E receber também essa influência dos meus pais, né? Do meu pai, que praticava artes marciais, tudo mais. Um grande símbolo, assim, de pessoa forte, né? De caráter, o Bruce Lee era muito mais do que um lutador. Ele era ator, filósofo. Ele criou uma arte marcial nova, então ele simbolizava muitas coisas pra mim. Ele sempre foi um ídolo, e que me fazia ter força em vários momentos. Por isso que eu sabia que um dia eu ia querer tatuar ele, e foi isso que aconteceu mais ou menos nos meus 20 anos. E eu acho que tatuagem mostra quem tu é, né? Mostra parte do quem tu é. Então, muitas vezes eu... Sei lá, por exemplo, o que eu sempre dizia assim, Ah, eu tô numa festa toda vestida de... vestido longo e não sei o quê. E o Bruce Lee vai estar sempre ali. Então, independente da minha roupa, dá pra identificar parte da minha personalidade com as minhas tatuagens, né? Então, eu posso estar tanto com uma roupa romântica, ou quanto uma roupa mais descolada, diferente. Uma roupa, sei lá, independente do meu estilo de roupa, que é muito eclático por sinal, a tatuagem vai mostrar o que que faz parte da minha personalidade. Uma coisa bem legal que eu tenho pra falar dessa do Bruce foi que eu cheguei no Verani, né? Que é um estúdio de tatuagem lá de Porto Alegre, que é o mais conhecido que tem. E aí eu tava na minha cabeça de fazer com o tatuador que eu fiz essa daqui, né? Porque eu achava que ele era um bom tatuador e tal, e ia ficar tudo certo. Só que, por coincidência, quem me atendeu foi o Verani mesmo. O Verani, eu cheguei lá e disse assim, eu quero fazer uma tatuagem de um rosto. Daí eles ficam assim, né? De um rosto, porque era uma coisa... Acho que até hoje é uma coisa meio estranha de fazer tatuagem de um rosto. Aí eles dizem, ah, mas de quem que é? Daí fica aquela coisa, ah, será que é do namorado? Será que é do pai? Será que é de quem é que ela quer fazer? Aí, quando eu disse... Daí, quando eu disse que era o Bruce Lee, mostrei a foto que eu queria e tal... Aí o Verani, não. O Verani é o dono do lugar que, teoricamente, tu ia lá e fazia com outros tatuadores, né? Que ele trabalhava. Aí o Verani disse assim, não, pode deixar que seu Bruce Lee é eu que quero fazer. E eu me senti muito honrada e feliz, depois que eu conheci ele, soube quem ele era, afinal de contas, né? E foi legal que ele quis fazer essa arte. Então, é bem interessante. Eu gosto de contar essa história. Uma outra tatuagem também nesse estilo oriental é o Yin Yang. Olha o que eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu gosto muito de tatuagem nos braços, né? Mas como vocês podem ver, todas as minhas tatuagens são nos braços. E o Yin Yang, pra mim, é mais um símbolo que eu acho lindo da cultura oriental. E foi por isso que eu tatuei. Eu tinha nos meus planos ter muitas tatuagens relacionadas à cultura oriental. E até hoje não é diferente. Eu quero isso, né? Mas eu tenho planejado fazer outras tatuagens e tal. Eu quero fazer uma cruz. Eu quero fazer, enfim, outras coisas. Mas ainda assim, as tatuagens da cultura oriental fazem parte das coisas que eu mais gosto. E por último, eu queria mostrar pra vocês duas tatuagens que eu tenho junto com o Gabi. Então, eu faço parte daquelas pessoas que têm tatuagens com o namorado. Só que a gente não tatuou o nome de nenhum dos dois, nem nada disso. Ou a cara de um dos dois, sei lá. A gente fez simplesmente a âncora e esse happiness aqui. A âncora e o happiness querem dizer exatamente o que... O happiness, pelo menos, quer dizer felicidade. E a âncora normalmente tem o significado de o lugar onde tu quer ancorar, né? O lugar onde tu quer ficar. Só que pra nós foi mais um símbolo bonitinho que a gente achava legal e resolveu tatuar juntos. A gente tatuou em 2013. Ou seja, já fazem bastante tempo, né? Foi mais no primeiro ano de namoro. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu já passei por poucas boas com a tatuagem do Bruce Lee. Já perguntaram se era meu pai. Já perguntaram que era de Akişan. Sabe, já... Nossa! Sempre alguém... Sei lá, se eu tô num ônibus, assim, num lugar que tem muita gente, sempre tem alguém que vai perguntar o que que é. Ou vai dizer, nossa, o Bruce Lee que legal e tal. Sempre. Então já me aconteceu muitas coisas por causa dessas tatuagens. E é isso. Digam aí nos comentários o que que vocês acharam das minhas tatuagens. Eu quero saber também se vocês já fizeram alguma tatuagem que vocês gostaram muito, que queriam muito fazer, que é o meu caso. Ou se não, não gostam de nada disso. Muito obrigada e até a próxima. Tchau! Tchau!